O Michael Jackson. Nossa! É que o… Já vou antecipar o Woody Allen. O Woody Allen, ele aparece na obra dele, então fica mais fácil cancelar. É, verdade. Porque os filmes dele são ele, né. Ele escreve sobre o mesmo personagem o tempo todo que esse cara, assim, hipocondríaco e problemático e nervoso, que é ele. Então fica mais difícil dissociar. O Michael Jackson são as músicas que a gente escuta na balada. Mas que é ele cantando, amiga. Não tentaram acabar com ele, incriminar ele. É que as pessoas que argumentaram, argumentaram com argumentos, assim, inquestionáveis. A não ser que todos estejam mentindo. Há uma possibilidade de todos esterem mentindo. Mas assim, um cara que dorme com crianças de 6 a 12 anos por vários anos da vida dele, leva essas crianças pra uma mansão. Assim, pelo menos é no mínimo estranho, gente. Sabe o que eu achava que era? É, porque eu também não me aprofundei, não vi muitas coisas. O que eu vi, eu entendi que ele tinha um problema mental e que ele se achava uma criança. Por isso que ele dormia com essas crianças. Mas ele é um adulto, gente. Então, o que ela tá dizendo é que não havia nenhuma sensualidade, sexualidade envolvida. É, não foi o que foi relatado, né. É, que era uma coisa assim… Como ele teve a infância afetada, ele se viu, assim, sempre criança. Vou contar que uma das coisas que aparece no documentário é que uma mulher que trabalhava lá, eu não sei se ela era uma moça responsável por limpeza e tal, mas ela falava que ela encontrava cuequinhas. Então, depois dessa, eu falei… Não, e tem a palavra dos dois caras que foram bem corajosos, falando, né, narrando com detalhes o que aconteceu lá no Neverland. Mas aí não foi comprovado que a família queria ganhar dinheiro? Que tava… Ah, gente, eu tô perdida. Não sei lá atrás, assim, é que teve uma narrativa nos anos 90 que ele era realmente essa pessoa, Peter Pan, que, né, nunca aconteceu nada e que ele só levava as crianças pra brincar. Fazendinha, chamava Neverland. Só que depois desse documentário, pelo amor de Deus, pra mim, né, eu que sou mãe, enfim, eu pensei muito nessas mães também, na culpa que elas devem ter sentido, em ter permitido que as crianças ficassem tanto tempo ali. Porque isso é o deslumbre da fama também, né, o Michael Jackson. Eu não deixava meu filho dormir na casa de ninguém, agora que ele tá adolescente, ele vai, mas eu fico ligando, venha pra casa, não precisa dormir aí, você tem cama, vem dormir em casa. Porque daí, qualquer coisa, ah, o filho da Karol Conká tava aqui, já vai inventar coisa, a gente separa a nó. Ah, não, é verdade. Nossa, tu tá no modo assim. Eu nunca tive babá com meu filho de medo. Sério? Medo, então eu deixava assim, ou com uma avó, ou com a outra avó, mas ninguém, ninguém, eu não deixava. Ai, vou te falar uma coisa que tá acontecendo comigo, tu vai ficar desesperada. Eu tenho uma, por enquanto, tá? Enquanto esse podcast for ao ar, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Uma convivência compartilhada com o pai do meu filho, eu não faço a mínima ideia do que acontece no tempo que ele tá lá. Mas assim, uma vaga ideia, eu não tenho nenhuma comunicação, nada. Imagina o teu desespero se fosse... Não, eu fico desesperada, porque o pai do meu filho também, ele ficava com o pai do meu filho, mas com a avó junto, e a gente sempre cuidando. Então, quando o pai do meu filho se relacionava com alguma outra garota, eu gostava de saber, eu ia lá fazer a questão, oi, tudo bem? Eu sou a mãe do Jorge. Bem legal. Você querendo ou não, nós vamos nos encontrar, se você tiver ciúmes, foda-se. E aí, eu ensinava ele. Jorge, é assim, assim, assado. Não quero que essa pessoa faça isso. Nananana, não tem que dormir na casa dessa pessoa, entendeu? Porque as pessoas confundem, acham, é teu filho, né? Independente se a parceira, a namorada, não. Depois de um tempo... Porque você nunca sabe, vai que o teu ex tá se relacionando com uma pessoa que tem algum problema pessoal contigo e desconta no teu filho. Gente, eu sou paranoica. Não, acho que tu não é paranoica, tu é realista mesmo. É, acho que você é cuidadosa. É, cuidadosa. Johnny Depp versus Amber Heard. Algum dos dois foi cancelado pra vocês? Foi o maior espetáculo midiático horroroso. Foi um espetáculo horrível. E de misoginia, e de como funciona o sistema jurídico contra as mulheres. Mas você é pro Amber Heard? Ela arremessou uma garrafa de vodka na mão dele e ele perdeu o dedo. Vamos lembrar dessa parte. Os dois são doidões, né? E ela batia na ex-namorada dela, vamos lembrar também dessa parte. Eu assisti com riquezas e detalhes desse negócio. E eu fiquei contra ela e a favor do Johnny Depp no final da história. Sério? Porque eu vi todos os argumentos e as provas, porque eu fiquei bem assim. Tipo, não, eu quero ter uma opinião basada na verdade e no caso. Ela é doidona. Ela é muito doidona, amiga. Ela é doidona e ela achou que não ia dar em nada. Ela foi ameaçando, só que perdeu. A ex dela apanhava. A ex dela apanhava. E ela perdeu a mão, né? Era pra ser uma provocação. Eles acabaram… Ela tirou a mão de duas pessoas? Não, não, não. Ela tá dizendo metaforicamente. Mas ela tirou o dedo do Johnny Depp. Isso foi fato, isso não é metáfora, não. E ela usou um vídeo dele, que ele tá tendo uma crise de ataque. Nada tem a ver com ela. Não tem nada a ver com ela, aquela crise dele. Ele tá irritado com a vida. Só tá… E ela humilha ele. E quando ele consegue o trampo de perfume lá da Chanel, sei lá que marca que era, ela fala, mas você é velho demais pra isso e não sei o quê. E bota ele pra baixo. Ela humilha ele. Aí ela tem vários áudios dela, tipo, mano, sendo horrível. E depois tem também os vídeos dela sendo bem falsinha, assim. Fizeram um estudo do… É, nossa. É? Ela era horrorosa, amiga. Eu vou dar uma debruçada nesse caso. É porque essa parte veio só depois que já estavam massacrando ele. Aí depois a verdade veio à tona. Aí ela já não tinha mais pra onde ir. É que é muito mais… O que eu cancelo nesse caso é o sistema de justiça dos Estados Unidos. Do mundo inteiro, na verdade, né? Como ele atua contra as mulheres, independentemente de quem tá certo ali ou não. Assim, o moedor de carne feminina que é o sistema judicial. Tem um vídeo dele no tribunal também, que ele não olha pra ela. Ele nunca olha pra ela. Ele fica o tempo inteiro sem olhar pra ela. Porque ela quer que ele olhe. E ela… É. É um sadismo. É um negócio interessante, assim, se ver por inteiro. Ela é bem doida. Pra não tirar uma opinião sem ter certeza do que aconteceu. Mas é tu falar isso, que nunca vai casar, né, gente?